Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda com o melhor preço da região. Link na descrição. Acompanha sempre o canal, ajuda a gente com like, ajuda na divulgação, porque cara, o seu like vale muito. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo no canal e hoje é mais informação galera. Tá ligado que dia 10 agora, eu tinha até que fazer um vídeo, eu esqueci, peço perdão para os usuários aí do canal, o pessoal que tá acompanhando sempre o canal, peço desculpa pra vocês, mas é o seguinte galera. O Ragnarok, ele seria disponibilizado dia 4, mas não foi, ele foi adiado pro dia 10 e o sistema aí tá complicado. Por quê? Porque muita gente me cobrou metralha, e aí, vai sair, não vai, dia 10, dia, 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 ô metralha, era pra ser hoje, não é, que tal. Então, vai ser dia 10 agora que vai tá saindo o Ragnarok pra vocês estarem jogando, e eu vou tá começando um servidor, não sei se vai ser um servidor oficial, se eu vou, tipo, oficial, ou se eu vou criar um servidor pra colocar os inscritos pra jogar junto, não sei, vamos ver até lá. Então, a gente vai começar uma série no Ragnarok, por isso que eu parei a série PVP. O que que aconteceu? Metralha, você fechou o servidor, o que que aconteceu? Por que que eu fechei o servidor? O console, ele não suportou o tranco, então eu tive que tá desfazendo dele, porque não ia aguentar, ele não ia ficar muito tempo. Mas, em setembro, em setembro, não, novembro, galera, novembro, a gente vai tá abrindo o servidor novamente. Por quê? Porque chega o Xbox X, e o servidor vai ser esse daqui, que vai ser o hosteador. Então, galera, dá um tempinho, dá uma segurada, eu vou tá abrindo o servidor e tal, mas, dá uma aguardada aí, que a gente vai tá trazendo novidades no canal. E a gente tá fazendo aí, vocês tão vendo que tamo mudando bastante o sistema do canal, estamos aí trazendo, basicamente, quase uma mudança de 100% entre banner, entre intro, entre sistema de edição e tal. Então, galera, mete o dedo no like, apoia a série aí, apoia todos os vídeos do canal, porque é o seguinte, novidades virão. Quem sabe, até futuramente, um sorteio aí pra vocês de alguns jogos aí em mídia digital aí pra vocês estarem curtindo, né? Que agora vai ser disponibilizado, dá jogos de presente. Então, eu vou poder fazer isso daí tranquilamente, não vou precisar criar uma conta e depois dar a conta pra vocês, não. Eu posso pegar e falar, não, vou dar pra tá o inscrito, o jogo e pronto, entendeu? Então, mano, ajuda o canal a crescer, porque vocês não tem nada a perder. Até rimou, então. Valeu, Metalagamer, com mais um vídeo pra vocês.